E então, já descobriu o significado de tuição? Tuição, boa pergunta. Ah, não sei, né? Estou por fora. Você se aproxima de intuição, mas acredito que não tenha vínculo, né? Acho que é um palpite, alguma coisa que você faz, tem superstição por alguma coisa. Tuição só se for o contrário de intuição. Ah, nunca nem ouvi falar nessa palavra. E na escola eu chutava. Quando eu não sei, não sei. Quando eu sei, eu respondo. Difícil até arriscar um palpite. Missão para o professor Toguinha. Já sei. Tuição é quando a gente está pressentindo alguma coisa. Não é isso, professor? Não. Tuição é o ato de defender ou patrocinar defesa judicial.